Boa noite, senhoras e senhores do Estêmol! Eu queria estar com vocês aqui, Diego Svarnada, com um aplauso muito especial de agradecimento e de compreensão para todas as bandas que tiveram a tocar aqui antes de nós. Nós tiveram a tocar no mundo do Estêmol, mas durante todos os sucessos, todos o Estêmol. É eu que vou dizer-lhe a minha agradecida-lhes. Nós viemos-lhe uma pessoa bastante gratidante para lá. Pois não, discidez apenas quando bairro debalance como um est muss Studios Norma eu importante derrta. Os round de Angola ,voizia bebê, não adorriva,uresque civil員 nossa tornar uma grooves also. Ative-lhe! Ative-lhe! Ative e-pori�-térie! S � mm... Ative-lhe! 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 Tive da-lhe! Ative-lhe! 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 F*** no! F*** no! Amém. Amém.